No passado, era a experiência que importava na hora de desenvolver um carro. Hoje, a GM se destaca pelas mais avançadas tecnologias. Supercomputadores e inteligência artificial são ferramentas fundamentais para criarmos os melhores carros da categoria. Quer conhecer segredos do projeto da Nova Montana que chega em 2023? As picapes mais avançadas são também as mais resistentes e eficientes. E a primeira etapa do desenvolvimento é toda virtual. São milhares de simulações, incluindo as estruturais. Tudo para garantir que a Nova Montana tenha conforto de carro de passeio e a versatilidade de uma verdadeira picape. Na GM, cada detalhe é otimizado, até o que acontece dentro do motor, para garantir melhor performance e economia de combustível. Outro foco dos nossos projetos é a segurança, com áreas pensadas para melhor absorver o impacto e oferecer a máxima proteção. E a futura picape da Chevrolet terá outro diferencial, a melhor dirigibilidade do segmento. Resultado do talento da nossa engenharia, da estrutura do nosso campo de provas e desses supercomputadores. Tudo tão perfeito que parece que você está vendo o carro ali, bem na sua frente. Quer saber mais sobre a Nova Montana? Então, não perca o próximo capítulo dessa websérie.